Música Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer recebe nesta tarde o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, para discutir o plano de recuperação fiscal do Estado. Do Palácio do Planalto, o repórter Ney Pereira traz as informações ao vivo para a gente. Olá, Ney. Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos. Também participa desta reunião aqui no Palácio do Planalto com o presidente Michel Temer e o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, o ministro da Fazenda, Henrique Meireles. O encontro começou há cerca de 20 minutos e está em andamento. Nesta reunião, eles devem discutir a crise financeira enfrentada pelo Estado do Rio de Janeiro. Nas últimas semanas, Pezão e Meireles tiveram vários encontros para discutir um plano de recuperação fiscal para o Estado. É esse plano que deve ser apresentado aqui ao presidente Michel Temer. Lembrando que não é só o Rio de Janeiro que enfrenta a crise financeira, mas também outros estados, como é o caso de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul. As negociações para o socorro a esses estados estão sendo feitas diretamente entre o governo federal e os governadores de forma individual. O Rio de Janeiro deve ser, portanto, o primeiro estado a fechar um acordo para melhorar as finanças, que devido à queda da arrecadação, vem atrasando pagamentos, inclusive salários de servidores e aposentadorias. Logo depois desse encontro com Meireles e Pezão aqui no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer recebe às quatro e meia da tarde o deputado Jovair Arandes, que é líder do PTB na Câmara dos Deputados. Eu volto com você, Roberto. Tá certo, Ney. Obrigado pelas informações. E a confiança no comércio está aumentando. É o que mostra a pesquisa divulgada hoje. Os detalhes ao vivo a gente vai ver com o repórter José Luiz Filho, de São Paulo. Boa tarde mais uma vez, José Luiz. Olá mais uma vez, Roberto. Um dos termômetros do mercado e com o Índice de Confiança do Comércio da Fundação Getúlio Vargas subiu 0,6 ponto e chegou a 78,9 pontos, o maior nível desde outubro do ano passado. Este aumento da confiança tem relação com o custo e a oferta de crédito para o consumo e é reflexo da redução dos juros da taxa Selic promovida pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central e a queda nos juros de empréstimos pessoais e outras linhas de crédito anunciada por alguns bancos neste mês. Por isso, segundo especialistas, há expectativa de que a confiança do comércio, ainda muito baixa em relação a termos históricos, volte a registrar ganhos nos próximos meses. A alta do índice de confiança foi verificada em 10 dos 13 principais segmentos pesquisados. A edição deste mês foi feita com informações de 1.120 empresas entre os dias 2 e 24. A próxima divulgação da sondagem do comércio será em 23 de fevereiro. Roberto, eu volto com você aí em Brasília. Muito bom. Obrigado, Zé Luiz, pelas informações. O governo divulgou hoje o resultado do regime geral da Previdência Social. O déficit ficou próximo de R$ 150 bilhões. Para o governo, o dado reforça a necessidade de reformas no sistema. O INSS concede benefícios para 33 milhões de aposentados e pensionistas no Brasil, nas cidades e no meio rural. Mas o sistema está com um saldo negativo. Isso porque paga mais do que arrecada em contribuições. Este déficit foi de quase R$ 150 bilhões no ano passado. Um aumento de 74,5% em relação a 2015. O resultado subiu bastante, tanto por conta de uma questão estrutural, por conta do envelhecimento populacional, mas também tem uma questão conjuntural. O saldo negativo deve aumentar ainda mais. A estimativa é que chegue a R$ 180 bilhões neste ano. É por isso que o governo propôs uma reforma da Previdência que está em discussão no Congresso. Uma das propostas é estabelecer uma idade mínima de 65 anos para se aposentar, tanto para homens quanto mulheres. A meta é ganhar fôlego no sistema, que está pressionado pelo envelhecimento da sociedade, combinado com a diminuição da população em idade de trabalhar. Estudos do IBGE revelam que em 2050, cerca de 30% da população será de idosos. E antes disso, daqui a 13 anos, a proporção de idosos vai ultrapassar a de crianças de até 14 anos. A intenção da proposta é a garantia do pagamento de benefícios no futuro. A lei de responsabilidade das estatais, que estabelece novos requisitos para nomeação de conselheiros e diretores, dá maior transparência a essas empresas. E foi tema de um seminário hoje em Brasília. O ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, participou do evento e anunciou que até março deste ano, muitas instituições, como o Banco do Brasil, a Petrobras e o BNDES, já devem estar cumprindo as novas regras. Segundo o ministro, a lei de responsabilidade das estatais vai trazer resultados positivos para as empresas do governo federal. Há uma série de regras sobre segregação das funções, o que a diretoria tem que fazer, o que a área de auditoria tem que fazer, o que os órgãos de controle, o conselho fiscal, o conselho de administração, o que eles têm que fazer. Regras que vão, inclusive, condicionar a remuneração dos dirigentes ao alcance, ao atingimento de metas, de indicadores, de desempenho. Então, essa lei é uma lei bastante ampla, que revisou de maneira bastante profunda a gestão das empresas estatais. E nós estamos muito esperançosos que a aplicação efetiva dessa lei traga realmente resultados muito positivos para as empresas do governo federal. E segundo o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, as empresas estatais empregam quase meio milhão de pessoas e movimentam cerca de 90 bilhões em investimentos por ano. Começar de novo. Esse é o nome do novo projeto do Ministério do Trabalho, que deve capacitar e reintegrar 15 mil presos em todo o país. O investimento previsto é de 30 milhões de reais. A produção do Eurípides está a todo vapor. Ele emprega cinco funcionários e atende a encomendas em todo o Brasil. Hoje, Eurípides se considera um empresário de sucesso, mas nem sempre foi assim. Há 25 anos, foi preso e condenado a nove anos de prisão em regime fechado. Fui condenado, fui para o núcleo de custódia, passei um tempo, depois subi para a penitenciária para a Papuda, já ciente de que eu tinha que ficar algum tempo ali. E a princípio, eu não pensava em regeneração, não pensava em mudança de vida. E foi no pior momento da vida que Eurípides decidiu recomeçar. Na penitenciária, ele começou a estudar e trabalhar na alfaiataria. Todo o conhecimento que ele tem hoje, aqui na confecção de roupas, começou com os cursos de capacitação profissional oferecidos na penitenciária. Para que histórias como a de Eurípides se multipliquem, o governo federal vai oferecer capacitação profissional a 15 mil presos em todo o Brasil. Segundo o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, serão investidos 30 milhões de reais no projeto Começar de Novo. O projeto reúne um conjunto de ações educativas, cursos e medidas de reinserção no mercado de trabalho para egressos do sistema carcerário. É uma ação do governo federal para combater também a criminalidade. Tirando as pessoas do mundo do crime, qualificando-os e oferecendo para elas uma oportunidade de inserção na sociedade. Para viverem de uma forma digna, trabalhando para sustentarem as suas famílias. Profissionalizar as pessoas dentro do sistema penitenciário, botar ele com a mente ocupada em fazer alguma coisa, é a melhor coisa que tem que ser feita hoje no sistema penitenciário. Nós ficamos por aqui e podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal.